Olá, bom dia, hoje é quarta-feira, oito de agosto. Bom dia, o Fala Brasil está no ar. Polícia investiga a participação de funcionários de transportadora de valores no maior roubo do ano em São Paulo. Chefão do tráfico colombiano fez cirurgia plástica para viver como bilionário no Brasil. Reunião que afastou o presidente do Corinthians é marcada por protestos e muita confusão. Capitão do esporte nas Américas, o Rio recebe os atletas do Parapã. E na reportagem especial, as armas dos cabeleireiros para satisfazer os clientes. Um homossexual de 40 anos teve o corpo queimado por dois jovens em Belo Horizonte. A vítima está internada em estado grave. Dante Luiz Rocha estava com dois homens num posto de gasolina. Segundo um frentista, ele foi agredido por um dos rapazes durante uma discussão. O outro jovem colocou combustível numa lata de cerveja, jogou na vítima e atiou fogo. Em seguida, os dois fugiram. Dois turistas chilenos foram presos em flagrante em Florianópolis por tentativa de homicídio. Os dois são suspeitos de esvaquear um morador de rua que está internado em estado grave. Os chilenos alegaram legítima defesa. A polícia não encontrou nenhuma arma com a vítima. Em Porto Alegre, um carro caiu no riacho da Avenida Ipiranga, uma das principais da cidade. O motorista de 49 anos passou mal e perdeu o controle do veículo. Ele foi levado para o hospital e passa bem. O incêndio durante a madrugada destruiu cerca de 200 barracos no Jardim Limoeiro, zona leste de São Paulo. A comunidade fica próxima ao terminal de ônibus. Nove viaturas dos bombeiros foram acionadas para combater o fogo que durou mais de duas horas. Os moradores deixaram as casas às pressas. A maioria era feita de madeira e papelão. As causas do incêndio são desconhecidas. E o Supremo Tribunal Federal concedeu a Bias Corpus a 36 presos na Operação Furacão 2. Nós vamos agora ao vivo ao Rio de Janeiro com a repórter Isabela Veiga. Isabela, bom dia. Por que esses acusados de envolvimento na máfia do jogo ilegal foram soltos? Bom dia, Luciana. Bom dia, Marcos. O ministro Marco Aurélio de Mello, do Supremo Tribunal Federal, entendeu que não havia provas suficientes para manter esses acusados na prisão. Para Marco Aurélio, deve-se primeiro apurar com rigor devido para depois punir. Os 36 acusados foram presos em duas etapas da Operação Furacão, que desmontou um esquema de venda de sentenças favoráveis à máfia dos caça-níqueis. E na semana passada...